Carinho, provisação, racional Já me rei passada na alta dada E na virada quase nada Prevejou a condição, não, não, não Já virei no mundo, quase um mundo E na pista de um segundo Esse tempo vem, ah, ah Já senti saudade Já fiz muita coisa encerrada Já dormi, aonde? Na rua, eu sou o que é Já menti, tudo emagada Mas lembro a atingir o bom ser seu Mas lembro a atingir o bom ser seu País, ação, racional Já senti, quero ouvir vocês Mais alto Já fiz muita coisa encerrada Já fiz muita coisa encerrada Mas lembro a atingir o bom ser seu Mas lembro a atingir o bom ser seu E ação, racional Mas lembro a atingir o bom ser seu É um bom ser seu É um bom ser seu É só de São Paulo Mais um mundo mexe assim, ó Mas lembro a atingir o bom ser seu É um bom ser seu